Meu nome é Alexandre, sou estatístico e estou fazendo mestrado aqui no IDP em economia. Eu vim para o IDP para agregar na minha vida profissional. Realmente, entre as opções, eu escolhi o IDP pelo corpo docente e pela credibilidade da instituição. Aqui no IDP a gente tem uma oportunidade de ter projetos de internacionalização, né? Então, ter uma oportunidade, seja nos Estados Unidos ou na Europa, isso com certeza vai agregar muito na minha carreira profissional. O principal diferencial de qualquer instituição de ensino é o corpo docente. A experiência com o corpo docente do IDP está sendo a melhor possível. São super acessíveis. Após concluir meus estudos, eu pretendo continuar estudando, fazer um doutorado e esse é um importante passo eu ter escolhido o IDP logo para fazer esse mestrado em economia. Eu tenho certeza que, com os conhecimentos adquiridos, eu vou ter uma vida profissional bem mais promissora. Eu tenho certeza que nós temos conhecimentos adquiridos. Você começou ontem o IDP logo para oark. Eu vou ter uma vida profissional bem mais promissor. Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Obrigado.